MÚSICA E mais um vídeo, né, rapaziada? Deixa um vídeo aí, então, já se inscreve também, fechou? Ativa as notificações e lembrando que tem todo dia vídeo novo no canal do Medias E vambora Márcio, urubu Márcio Aê Ô, você, você tá parecendo... Peraí, olha aquele mendino lá, que pá na... Mano, tá igualzinho E é, macho, rapaziada Vambora para mais um vídeozão Estamos na cidade do Ray P, fechou, rapaziada Ah, Cassinex Eu li yetz Vou deixar nessa questão do vídeo, pode falar, rapaziada? Tem um perdedo lá no Cassinex? Ah, vai ter, né? Nossa, nós achar alguma coisa aqui Ah, mano Ah, Prud, essa é a Tiger aqui, parceiro Tá envenenada, hein? Ah, mas a gente fica assim, vai ainda da hora, hein? E macho, hein, parceiro Daquele naipe, deixa nos comentários que você tá assistindo E vambora, que o moleque tá online Vambora, vambora, parceiro Vê o que as polícia tá tendo? Qual é o destino? Fernando de Noronha E olha o cabelo da MK, rapaziada É o famoso Bob Ô, 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 ô Moto lá, vai atrás, vai atrás Olha lá, ó É mesmo, ó Vixi, minha visão tá meio ruim, então Toma, BB10 Ih, BB10, Taigão Taigão Vai tá destrancado, pelo menos, ó Ha, ha, tem rádio aí? Rádio 7.77 Tenho, velho Tenho, tenho, fala aí 7.77 Taigão direitando a nossa, rapaziada Só pra iniciar os jogos, né, meu parceiro Tá ligado, vambora Mano, vamo achar um lugar de um novo aqui, mano Eu tenho, eu tenho um lugar da hora aqui, velho Tem? Então, cadê, vai Aqui, ó Aquele aqui de cima, vem cá, vem cá Eu sou, não Vambora, rapaziada Tem, cara, tem 9 e já deitou, vixi Só um mostrão, não Acho que tem um mostrão das trevas Encosta, encosta Tem demais, vamos ver os lugares que o leite falou Acredito que tava gravando um vídeo sozinho aqui no QG, mas tive que parar o vídeo, parça Calma, mano O pro C é só um, hein, Mikael Pro C, pro C, C, C Não, achei que a Nama tá nova, aqui já é velho Não, não, não Aqui pega, aqui foca Tem 9 das 9, hein Ave, tem novada Tá ligado, né Se os caras vão par com nós, ó Ave, só Eu tô com a 12 aqui, velho Que o bagulho é só Só um tiro Sabe que o pai é bom na 12, né Não, porque na 12, não, posso falar Eu tiro o chapéu pra você, meu parceiro Ô, viado Tava lá, postei um vídeo na pausca Caramba, o pilotinho matou todo mundo na 12 E eu fiquei como, já me sentindo, viado Eu até me dou uma bicuda E aí, parceiro E aí, tipo, chamar ele, daí nós damos uma bicuda e já gruda, já Dá uma bicuda e já gruda Viado, fala aqui, mano Será que eu não faço um cassino? Ah, no cassino tem, sempre tem Aqui, ó Ah, mano, que desganamento Olha lá, tem um caminhão lá do João do Grau Tem lá, ah, tô vendo Calma aí, mas vamos passar por aqui Aham, mas vai ter, pode ter certeza Vai ter uma cozinha fresca pra nós Vamos dar uma passada aqui primeiro E vamos demais, rapazes Tiveram umas travadinhas Peço desculpa, meus parceiros Olha Confirmou, mano Calma aí, mas pelo menos Travado na monta Eita o caminhão se criado Não é possível, velho Não tem nada Dá pra baixo, né, mano Já que aqui não tem nada favorecendo nós Tá ligado O bicho, ó, civil lá atrás Qual é? O que é isso aí, parceiro? Aonde tem a civil? A cidade do pilotinho, rapaziada Rapaziada, não reproduzam isso em casa Porque ninguém tem uma ponte daquela pra pular aí, cara É, em casa não, mas na rua tem Na rua tem Vambora, meus parceiros Tag de esporte, carro-chefe dos menores E vambora, né, minha família Daqui de lá em Paulo, né E o pro C, ó Ó, neutro Já era, dormiu Falou? Dormiu, igual bebê Só falta uma mala, né Ih, que... Eu deixo só pra você essa parte Que isso aí, parceiro Puxa, o pai não tá batendo em nada Não, 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 não Vai ele Olha a motinha Passar red Não é bom, não, não Não, não Pega, pega Eu vou pegar a tinirena Enquanto você pegar Tranca a minha paella Vamos lá, mandando aqui, rapaziada Deixa o dono Será que os donos já ganham as ideias, rapaziada? Será que já ganham as ideias, meus parceiros? Já deixa nos comentários se o melhor vai conseguir furtar aqui ou não, meus parceiros Tem que fazer esse perto se caso ele tenta sacar uma arma pra um Mas já pá nas ideias, né? Olha lá, aquela lá já foi, ó Já era, levou embora Só sobrou M3 pra nós aqui, Fifi, eu arriscar Qual é o destino, Fernando Dino? Vambora, quem tá os drag, rapaziada? Esse é povinho ficar louco, meus parceiros Ei, mano É, nós mesmo E aí, hein? Vambora, Fifi, o 0-3 tá na nossa, hein? 0-3 na nossa Vambora Vamos demais, meus parceiros Deixa o like nós, se você não deixou ainda Vamos embora, Fifi Vamos fazer a curva Calma aí, parceiro Tá deixando a moto rabiada na mão Na mão dos drag Calma 0-3 tá de malandro, Fifi Respeita nós Mó de rabia aí, mano Nós mata a cobra e... Monstro de grau Faz ideia desse cara, rapaziada? Tem uma baleta, bracinho Tô subindo um boladão, parceiro Eu sou veripi bolado Na consacionária, consacionária Nossa, quase que dá bolete aqui, rapaziada Dá uma moto ali Peraí, eu tô no QG aqui, parceiro Desce aqui na... Calma aí Eu vou te pegar aí no QG Tem umas boas ali na consacionária Oi, frente e baixo Oi, frente e alta Mano, acho que tô perdido, hein Tô não, tô não Tem uns guete, uns bons ali Pra nós pegar ali embaixo Uns guete? Uns guete Ai, chaves Vambora, rapaziada Daquele naipão Vídeo usando o track Você tá ligado também aqui, né rapaziada? Eu gosto de me aventurar Vai mais não, vai morguilhão Vai mais não, vai morguilhão Vídeo aí, ó Vídeo aí, ó Vai Toma, mano Deixa eu pegar esse tigre Ó, pro último a gente vai mandar na Tiger E vamos ver o que tem de bom aqui dentro do parão Rapaziada, mano, o bagulho tá dando as travadinhas chatas, hein, mano Falar pra vocês As travadinhas de avel ali dentro, mano E como estamos saindo em dois, vamos ficar assim mesmo O cara aqui mesmo só a pampa E ativar o mil grau, mano Só pra ter certeza Tá só isso por enquanto, mano Já veio lá dentro, Tiger 900 Ficar esperto com o horário de ruba, né, meus trutas? Tá ligado como é que funciona, né, rapaziada? Dá um liga Deixa essa caldona ali, mano Acho que é o dono da Porsche Quem se perguntou Quem é o dono da Porsche Dono da Porsche, mano Já era, cara nossa Tem o guete aqui, parceiro Paguei 900 Apura, 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 parceiro Apura, parceiro Mano, eu sempre me perco dessa mata Vem cá, vem cá É, por aí dá pra ir É aqui mesmo, boca de luz Já vamos salvar aquela, né É, né Eu já tenho uma boa aqui Vamos salvar aquela só pra garantir, né, meus aliados Só pra garantir, tá chegando a hora de roubo Tá ligado que a doze aqui é... Como? Onde são a doze aqui, Fifi? Vambora, vambora Vai com polícia, gay Vai não, parceiro Calma aí Não precisa ter medo Até eles virem, a gente vai fugir, irmão Tá Tá com medo? Deu ruim na hora de salvar ali Que fita você me manda, parceiro Aham, vai ter que passar um kit aqui Não vai errar aí, urubu Cê é louco Vai com os pulas bebê na hora Aqui, nós é o corre Nós não treme Nós botar a cara Nós não corre Pô, tá ligado, parceiro Nós é o que nós é naquela Pró, pra você Tamo de doze Já fizemos uma matinha Querendo não Conquer Concretinha Dá pra não arriscar Pegar alguém na voz, hein, mano É Aí, papo é do parceiro Teve um vídeo aí Que nós gravou Esse tempo atrás Aí, mano Que nós tá vazica Cê tá ligado, né Com os vídeos que eu tô falando, né Nós de doze Nós matamos perifé Pé, pás Cê é louco Deixa a sacada aqui, né O trabucão Aqui, ó Olha o trabucão Olha o barulho que ele faz, ó Ah Tchau Fui Vambora, vambora, vambora Você perguntou quem é o dono Eu deixei aqui Bom dia, princesa Não tem ninguém Acho que só arrumar, hein Tem gasolina Tem gasolina Tem gasolina já, né Vamos lá, então Demais, os parceiros Nível usada Quase que deita pro crime Vem, mano Tem uma aguita aqui Aguita? Aguita Aguita, manito Salamananguita Vamos lá pra baixo Que pra riba Não tem nada É o que? As ideias desse cara Nada, nada não Olha lá, tem um carro lá na frente Só o farolzão, ó Tá ligado como é que funciona, né Nossa, logo um Uno Sai fora Faltou a escada Ele ali vai prosperar muito na vida Toma Vai lançar um foguete Na hora que ele lançar um foguete Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui E aí, rapaziada Essa quem quer É logo liderança Logo liderança Deitou, filho Pode ser liderança Desliderança Então, desliderança Chato Deitou Não, vai voltar lá pra pegar a Tiger, tá? Que, viado É só passar um É só um no K, dá O fodeus pula, né, mano Deu uma pá de tiro Confia, viado Confia Qualquer coisa Você me pega rapidão lá Pode passar Pode passar Vai dar bom, viado Acredito Ó, você fica de Na mão Aqui ali, viado Atrás ali, ó De cantinho, viado Os caras devem ter coisado, né Você vê que é polícia, parque Mãe, deixa eu ver Esse aqui Deixa eu passar, né Eu levei que você manda um rádio Fica a pequena escada aqui Tá ligado, rapaziada Recebeu uma movimentação Suspeita Já meto bala Pei Ó, os caras Cometam pala também Eu cometei bala, filho Poucas ideias, rapaziada Os caras Vão querer animar o pilotinho, filho Só fui e matou O outro veio querendo Me dar uma bicuda Pouca, mãe Por enquanto Tá suave, rapaziada Por enquanto Tá pampa Vambora Que vai deitar a moto ali, mano Acho que a outra Tá igreja forte, hein Só que é uma preta, rapaziada Vambora Tô dando umas travadinhas, rapaziada O servidor tá lutado também, mano Precisão tá chorando manga Ó, já era Desbroqueada, filho Tá passando um kit lá, pelo jeito Um de macho MK tá ficando bom na bala, hein, filho Eu queria levar uma Ó lá os caras Se parar é bala, filho Ó lá, tá vindo dois caras na moto Certeza que vai ir pra lá Ó lá Passou reto Achei que os caras iam voltar, hein, mano O que parcei? Macha Achei que os caras da moto iam voltar, hein Toma Cidade já viu? É, passou uns caras aí de moto Achei que ia voltar É o que? Sport? Isso aí também? É, tá gris Nossa, deitando essa aqui Vambora Vamos pro QG e macha, rapaziada Daquele jeito Quem tá os menores, né, rapaziada Vocês falam e olham como que funciona Né, meus parceiros Nossa, que do que é? Se eu não falo pra isso, hein, mano Já era, rapaziada Vou deixar a visão por aqui Pode copiar, meninas Se curtir o vídeo Não deixa muito like mesmo Se inscreve no canal já abaixo Tamo junto Forte abraço Valeu E fui Tchau, tchau 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 Tchau